Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim pra fazer mais um vídeo pra vocês, tá? E o meu vídeo de hoje é pra mostrar as minhas paletinhas da Urban Decay, tá? Eu até comentei no vídeo de favoritos que eu ia mostrar as que eu tenho pra vocês, porque são bastantinhas até, e eu quero dividir com vocês e de repente até ajudar alguém que tá procurando uma paleta da Urban Decay e às vezes não sabe exatamente qual comprar, pode ser que isso ajude, tá? Eu vou começar pela paletinha, que foi a primeira paletinha que eu comprei da Urban Decay, que é essa daqui, ó, que é a Show Pony, tá? Ela é assim, aí você abre ela aqui e ela vem com seis cores de sombras, ó. Ela veio também com um lápis preto, tá? O Zero, Zero, né? Da Urban Decay, tá? O lápis já não tá aqui, tá? Na minha caixinha de lápis. E veio com um mini Primer Potion, tá? E ela tem essas cores aqui, tem esse azul bem vibrante, dois tons de marrom, esse rosinha aqui, que ele tem bastante brilho, tem uns glitterzinhos dourado, um verde militar e um roxinho. Gosto muito dessa paleta, gosto muito das cores. E vocês vão perceber que nas paletas da Urban Decay, muitas sombras acabam se repetindo entre elas, tá? Então essa aqui foi a minha primeira paletinha. E ela é muito bonitinha, ó, o tamanho dela é bom também, aqui atrás dela, ó. E ela tem essa caixinha toda grafitada, tá? Depois dessa paletinha ali, eu comprei a Naked, tá? Que é essa daqui. E eu comprei a Naked logo que ela foi lançada, tá? Então essa aqui é a versão 1, né? Pra vocês já estão carecas de saber como que ela é. Ela tem essas cores aqui. A minha versão, como foi uma das primeiras que saiu, ela veio com esse lápis aqui, tá? Que é um lápis duplo. Um lado é o preto, o Zero, e do outro lado é o Whisky, que é o marrom, tá? As paletas agora, essa paletinha da... A número 1 da Urban Decay, ela não vem mais com lápis, ela vem agora com um pincelzinho. Tá? Mas ela veio com esse lápis aqui, e se eu não me engano, ela veio com um Primer Potion também. Um Mini Primer Potion também, tá? E essa paleta aqui é pras amantes de sombras neutras, porque ela só tem sombras neutras. E é uma paleta muito bonita. Linda, linda, linda. E dessa aqui, ó, a Smog, ela aparece aqui de novo. Que, como eu falei pra vocês, muitas sombras da Urban Decay acabam se repetindo nas paletas. Então, a Smog, que tem na minha primeira paletinha, tem aqui também. E a Toasted, que é essa daqui também. Então, são duas sombras que tem nessa paletinha aqui. Tá? Então, essa é a Naked Pans. Aí são... Outra paletinha que eu comprei, eu comprei na ACW, tá? Que é uma loja dos Estados Unidos, que entrega no Brasil. E eu pedi duas paletas junto, tá? E uma delas é essa daqui, que é a Feminine... The Feminine Palette. Tá? A minha tá até na caixinha, eu não tirei ela da caixinha ainda. Ela vem assim, atrás assim, tá? E daí você abrindo ela aqui... Essa aqui, ela veio com um Mini Primer Potion também, só que esse não é o original, tá? Esse aqui é o na Cor Eden, que é aquele que tem corzinha de corretivo. Não sei se vai focar aí. Mas é esse Primer Potion aqui, tá? E a paleta, ela vem assim. Ela também vem com o lapisinho preto, com o Zero, tá? E as cores que tem aqui são essas aqui, ó. O legal dessas paletinhas aqui é que elas são menorzinhas. E a Urban Decay tem várias opções desse tipo de paleta aqui. Tem a Dangerous, tem a Black Palette, tem outros modelinhos bem bacanas também, tá? Essa aqui, ela tem um acabamentinho aqui de veludinho, ó. É muito bonita a embalagem dela. Aqui atrás também tem umas peninhas, acho que de pavão, ó. Muito bonita essa paleta aqui. E o Urban Decay, né? Amo, amo, tá? E junto com essa paletinha aqui, na mesma compra, eu fiz o pedido dessa paletinha aqui, ó. Que é uma paletinha bem legal. Também tem outras opções de cores, tá? Essa minha aqui é a Smoke Out, tá? É... E erba... Aqui, ó. Esse nome aqui. E ela vem assim. E ela é cheia de compartimentos, ó. Então, quando você tem uma gavetinha aqui, que você abre aqui, ela vem com um panfletinho, tá? E aqui dentro desse panfletinho aqui tem, ó, mais ou menos uma como fazer a make. Aqui atrás, do lado, tem as sombras que foram usadas e tal. E tem aqui o passo a passo da make, ó. Bem explicadinho. Tá? Fica, então, nessa gavetinha aqui. Aí, no primeiro compartimento aqui, ó, você abre ela aqui, ela vira aqui, ela tem um espelhinho aqui. Tá? Então, e aqui em cima tá as sombras, ó. Essas sombras aqui dessa paleta não tem nome, tá? Mas veio uma branquinha, um mate, um marronzinho clarinho mate também, uma verde cintilante bem escura e veio uma cinza esverdeada também, ó. Um grafite esverdeado, tá? Só que essas aqui são... essas sombras não tem nome, tá? No segundo compartimento, ó, vem assim, vem um mini lápis, zero também. Ele é menor do que vem... do que veio nessa paletinha aqui, ele é mais pequenininho, tá? E veio também um pincelzinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra vocês verem. Ele é meio chatinho de tirar daqui. A gente não vai tirar não, tá difícil de tirar daqui, ó. Tá? E tem mais um compartimento embaixo que vem uma mini máscara, ó, de cílios. Essa aqui tem a fitinha pra te puxar aqui. Ó, vem uma mini máscara. Essa aqui é a... Nossa, o nome tá tão pequenininho. Deixa eu ver se tem aqui no papel. É Skyscraper Máscara. Tá? E ela tem essa embalagem aqui, ela é preta fosca, com esses escritinhos em roxo, tá? E o pincelzinho dela é assim, ó. Ele é compridinho, mas tem cedas bem curtinhas e ele é de silicone aqui. Tá? Então vem essa máscara aqui. A máscara eu ainda não testei, tá? Mas as sombras eu já testei, as cores são bem bacanas, dá pra fazer um make bem legal. Tá? O legal dessa paletinha aqui é que ela é super compacta, então pra viagem é ótima. E tem tudo, né? Tem o espelhinho, tem as sombras, tem lápis, tem a máscara. Então dá pra fazer uma make super legal aqui só com essa paletinha aqui. É bem bacana. E se eu não me engano, no site da CEDAW tem mais, acho que dois modelinhos dessa daqui com cores de sombras diferentes. Tá? Então essa paletinha é bem bacana também. Tá? Aí depois eu pedi no site da Beauty Bay, tá? Uma outra paletinha da Urban Decay, que é a Mariposa Palette, que é essa daqui. Tá? Ela vem nessa caixinha aqui, as cores são essas aqui, tá? Então são dez cores de sombra. Tá? E essa aqui ela não veio com primer, com nada, tá? A única coisa que vem junto com a paleta é um pincelzinho da Urban Decay, assim, ó, chatinho, tá? Seda sintética. E as cores são essas aqui, ó. Tá? E a latinha dela é lindinha, ó. A embalagem dela é de latinha, ó. Tem essa borboleta linda aqui, em alto relevo. Né? Ó. E a paleta é muito linda, muito linda. Eu gosto muito dessa paleta aqui também. Tá? Então essa foi na Beauty Bay que eu comprei. Tá? Aí, quando saiu a Naked 2, eu fiquei super em dúvida se eu pedia, se eu não pedia, se eu pedia, se eu não pedia. E acabei pedindo porque eu não resisti. E a paletinha é essa daqui. Tá? Tá? Vocês já devem ter cansado de ver por aí também. Ui! Caiu o pincel dela. Ela é assim. E ela vem com essas cores aqui. Tá? E... É difícil dizer pra vocês qual que eu gosto mais. No momento, eu tô usando mais essa daqui do que a Naked 1. Tá? Mas por causa dessa sombra aqui, ó. Que é a Fox. Que ela é um begezinho opaco. Então é ótimo pra iluminar a sobrancelha. Perfeita. E por causa do preto opaco também. Tá? Mas dá pra se dizer que as duas se complementam. Porque de sombra repetida, a única que tem na Naked 2, que também tem na Naked 1, é a Half Baked. Que é essa douradinha aqui. Tá? Mas as outras todas são diferentes. E ela tem esse marronzinho aqui, ó. Que ele é um marronzinho mais acinzentado. É bem bonito também pra fazer côncavo. Mas lá quem prefira, no caso da Naked 1, tem a própria Naked, que é um marronzinho bem clarinho. Quase tom de pele. E a Buck, que é um marron um pouquinho mais quente, ó. Tá? Pra fazer côncavo ambas opaca, né? No caso da Naked 2, ela vem com esse pincelzinho duplo. Né? Um pincelzinho de aplicar sombras e outro de esfumar. Tá? Os pincéis são bons. Nada assim, ó meu Deus, que pincel maravilhoso. Mas são bons. Dá pra usar tranquilamente. Né? E o material da palestinha da Naked 2 é de metal. A caixinha, então, é mais resistente do que a da Naked 1. E a Naked 2, ela, ao invés de vir com o Primer Potion, ela veio com um gloss. É esse daqui. Que é o Naked, tá escrito Naked aqui, não sei se é esse mesmo o nome dele. Mas é um mini gloss, super bonitinho também. Tá? E é esse daqui. E a minha última paletinha da Urban Decay, foi a última que chegou agora pra mim. Essa paletinha aqui, logo que ela saiu, eu fiquei bem tentada a comprar, mas ela tava com preço assim, bem alto. E eu fui protelando, protelando, e são peças de... Ai meu Deus, esqueci de pegar uma, mas depois eu pego, gente. Abafo. Depois eu pego. Deixa eu mostrar isso aqui primeiro. Como eu tava falando, ela tinha um preço bem alto. E eu acabei protelando, protelando, até que um dia eu vendo o blog da KBAC, tá? E ela colocou no blog dela que a lojinha Make em Primeira Mão, da Carla, tava com uma promoçãozinha da paleta. E acho que era a última unidade, ou últimas unidades, alguma coisa assim. E eu resolvi pedir, e consegui pedir a paleta. Tá? Então, ela tava custando 99 dólares, então preço bem mais em conta do que quando ela foi lançada. E eu resolvi pedi-lo com o frete mais barato, o First Class. Só que com essa onda da maré vermelha da Receita Federal, a minha paleta simplesmente demorou 4 meses pra chegar. E claro, correndo o risco de ser taxada ou da paleta extraviar, né? Eu já tava com o meu coração na boca. Já tava até desencanando. Falei, meu Deus, perdi a paleta e a paleta não vai chegar nunca. Mas, para minha surpresa, depois de 4 meses, ela chegou. E a paleta é essa daqui. Que é a Urban Decay Book of Shadows. Essa é a 4. Então, ela tem todas essas cores de sombra. E a paleta é linda, gente. Linda, linda, linda. Eu estou apaixonada. Então, deixa eu tirar aqui pra vocês. Ela é imensa. Pra vocês terem uma ideia. Olha, ela é super grandona. Então, a parte de cima você abre. Ela tem um espelho cheio de borboletinha. Olha só que coisa mais lindinha. Ela abre aqui. Aqui ela tem um cartãozinho. Explicando como que funciona... Como que funciona o aparelhinho que vem junto. Na verdade, vem uma caixinha junto. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui você pode encaixar o seu celular, o seu iPhone ou o seu iPod. Tá? Encaixa aqui. E aqui embaixo tem a gavetinha, ó. Que você abre. Tá? E tem todas as sombras aqui. E ela vem também com um delineador líquido preto. Ela vem também com uma máscara. Um mini primer potion. No caso aqui já com a embalagem nova. E ela vem com um cabo USB e um outro cabinho aqui. E uma caixinha de som. Que eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Eu vou tirar isso pra vocês verem que fica mais fácil. Tá? Meu Deus. Quase derrubei tudo aqui. Então, o primer potion assim. Tá? Com a embalaginha já nova. Que é essa de bisnaguinha. Aí ela vem com uma mini máscara. Que é essa aqui. Que é Super Coral. Uma coisa assim no nome dela. Que ela tem essa embalagem super fofa. E o aplicador dela é assim, ó. Ele é curvadinho. Mas também é de silicone. Com os dentinhos pequenininhos. E essa aqui eu já testei ela assim rapidinho. E ela dá uma super alongada nos cílios. Assim. Achei bem bacana. Tá? Mas não vou falar muito dela ainda. Porque eu não testei ainda. Realmente mesmo. E ela veio com esse delineador preto. Que é o delineador líquido. Que é o 24-7. Waterproof Liquid Eyeliner. E o pincel dele é super fininho, gente. Olha isso. É muito fininho. Ele é super pretinho mesmo. E ele dá um acabamento... De vinil, sabe? Tipo aquele da... Ai, meu Deus. Da Avon. O Extra Lasting. Que deixa aquele acabamento de vinil. Aquele acabamento brilhosinho. Esse aqui também. Ele não fica fosco. Ele dá um acabamento de vinil também. Olha. Ele é bem pretinho. Prova d'água. Dura muito. Maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. E ele vem com essa caixinha aqui. Que eu tava dizendo pra vocês. Uma caixinha de som. Tá? Que você encaixa aqui o... O cabinho. E encaixa no celular. Tá? Ela é tipo um chaveirinho também, ó. Bem bacaninha, assim. Bem legalzinha mesmo. Tá? E você consegue também, com o cabo USB, conectar o teu... O teu celular no computador. Tá? Se tiver internet. E consegue acessar os vídeos da Urban Decay. Com tutoriais e tal. Bem bacana mesmo. Tá? E falando nas sombras. As sombras são essas aqui, ó. Tá? Então tem sombras bem bacanas aqui. Esse aqui que é um azul roxado. Roxo. Azulado. Sei lá. Mas é a coisa mais linda. Tem um verdinho militar. Tem um... Outra aqui em cima também. Tem um... É... Douradinho. Tem... Roxinho. A Gano Metal aparece aqui também. E ela aparece em outras duas paletas minhas aqui. Ela aparece na... Na Naked 1. Tem a Gano Metal. E na... Aqui em cima. E na... Mariposa Paz. Também tem essa... Essa sombra aqui. Tá? Mas as outras que tem aqui. Eu acho que eu não tenho em nenhuma outra paleta. Ou tenho. Eu tenho que dar uma olhada. Tá? Mas essa aqui foi a minha última paleta que chegou. Agora vocês... Me dão um tempinho que eu vou buscar a paleta que eu esqueci. Porque eu não sei como que eu esqueci. Porque a minha paleta... Xodó. Só um pouquinho que eu já volto. Como é que eu pude me esquecer dessa lindeza aqui, gente? Essa aqui é a paleta de aniversário da Dourmand Decay. A paleta de 15 anos. Tá? Essa aqui eu comprei com a Vivian. Na... Na Fabulous Store. Tá? E essa paleta aqui é puro luxo. Primeiro pela embalagem. Ela é toda de espelho aqui. Tem essa pedraria aqui. Eu já fiz review dela aqui no... 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 No YouTube. Tá, meninos? E... A caixinha dela tem todo esse trabalhado aqui. E você abre aqui. É essa coisa mais linda aqui do mundo, gente. As sombras também são lindas. Maravilhosas. Tem todas essas cores aqui. Tem algumas sombras também que são repetidas de outras paletas. Algumas são... É... Eram exclusivas pra essa paleta, mas que agora já tem também. Tem outras paletas que foram lançadas depois. Mas... Essa paleta aqui é muito especial, gente. Muito especial. Porque ela é linda, linda, linda. Esse turquesa aqui é um escândalo de lindo. Esse rosinha aqui é muito fofo. Ele é um rosinha clarinho com brilhinho dourado. E... Tem a sombra preta, a Blackout aqui. Que eu acho que a primeira paleta que foi lançada essa sombra aqui foi nessa daqui. Tá? Depois que ela foi colocada na Naked 2. E agora tem uma paleta nova da Ormode Key também, que é a Smoke. E... Que também tem a Blackout. Mas ela é linda, gente. Linda, linda, linda. Essa paleta aqui é o meu xodó. Xodó mesmo. Maravilhosa. Então, essas são todas as minhas paletas da Ormode Key. Tá? Quanto à qualidade das sombras, não tenho o que discutir. Não tenho o que questionar. São perfeitas. São todas muito macias. Pigmentadas. É... Tem uma duração bacana. Principalmente se usar primer. Isso, qualquer sombra que tem um primer para baixo, lógico, vai durar muito mais. Mas... Mas... São paletas, assim, que compensam comprar pelo custo-benefício que ela tem. Tá? Tá? Como eu falei, essa paleta, por exemplo, aqui, se você for somar o valor unitário de cada sombra, o valor da máscara, o valor do... Do delineador, o valor do primer, você vai ver que a paleta saiu muito mais barata do que comprar todos os produtos separados. No caso aqui do delineador, ele é tamanho full size. Lógico que aqui são miniaturas. Mas mesmo assim, o delineador é tamanho full size. Então, vale muito a pena essas paletas. Tem várias opções aí no mercado. Então, assim, se você gosta de paleta de cor neutra, lógico que eu indicaria as Naked, tá? Aí vai de você decidir o que é melhor pra você. No caso da Naked 2, como eu falei, eu gosto muito da sombra beige opaca e da preta opaca. No caso da Naked 1, tem esses dois marrons opacos aqui que são muito bonitos. Mas são só essas duas sombras opacas. O restante, todas elas têm brilho. Mas ela tem esse preto com brilho que é muito bonito. A sombra virgin é ótima pra fazer iluminar a gente, a sobrancelha também. A sino também é muito bonita pra você usar na pálpebra toda. Então, no caso, pras neutras, uma das duas, com certeza, tá? Aí vai de você escolher o que... é melhor pra você também. Escolher aí o que que te agrada mais, tá? Então, no caso dessas aqui, elas são mais coloridinhas, vem com mais sombras coloridas e tal. Então, se você gosta de cores, pode escolher uma dessas sombras, dessas paletas aqui. Essas aqui também têm cores neutras. Essas paletinhas aqui eu só encontrei pra vender na ACW. Não sei se tem em outro lugar. Acho que até já saiu de linha essas paletinhas aqui. Mas na ACW eu sei que ainda tem, tá? Eu vou deixar o link das lojas bem certinho pra vocês. Ou no box de informação aqui, ou no blog. Então, acho que eu vou pôr no blog, no post do blog, o nome das lojas certinho. Onde vocês podem encontrar essas paletas, tá? Essa paleta aqui já saiu de linha também. Eles são limitados, então é mais difícil de encontrar, tá? E se você encontrar, dificilmente você vai encontrar com preço muito amigável também. Vai achar com preço mais caro. Mesmo o caso da paleta de 15 anos, tá? Você ainda encontra pra comprar, mas com preço bem mais salgado. Essa paletinha tem em vários lugares pra comprar e ela não sai tão caro. Ela é bem bacaninha também, tá? Então tem bastante cores. Tem cores neutras e coloridinhas também. Mas todas elas valem a pena, gente. Eu amo as sombras da Urban Decay. Recomendo pra vocês de olho fechado, tá? Eu espero ter ajudado. Tem paletas aqui que eu não fiz review ainda. Que eu tô devendo review pra vocês. De várias delas. Mas algumas que já tem resenha, eu vou deixar linkado lá no blog também. A resenha de cada uma que já tem resenha no blog delas, tá? E conforme for tendo tempo, eu vou resenhando as outras aqui pra vocês, tá bom, meninos? E como eu falei, tem uma paleta nova da Urban Decay. Que foi lançada, que é a Smoked. Que ela tem, então, tons mais escuros pra fazer smoke eyes. Eu confesso pra vocês que eu tô bem tentada a comprar. Mas ainda tô na dúvida. Porque, como eu falei pra vocês, muitas sombras acabam se repetindo entre si. Entre uma paleta e outra. Então, ainda não sei se eu vou pedir a paleta ou não. Mas a paleta é muito linda. A embalagem é bem legal. É com zíper. É bem legal. Acho que vocês já devem ter visto também aí imagens delas. Tá bom? Então é isso, meninas. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me deixem nos comentários. Tá bom? Que eu vou procurar tirar as dúvidas de vocês aí. Tá bom, meninas? É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.